Vai, vai, vai zomba do titi, e caralho Esse é o Paulo e o único moleque é bola Bota na boca, na boca, na boca, na boca E aí, DanfuckSP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Bota na bota na boca Já cansei da sua bucetar, isso eu falo pra tu Vou botando com jeitinho, o meu pau no teu cu Toma pau no cu Vai na sequência do bate Vai na sequência do bate Bate, bate, bate Vai na sequência do bate Vai na sequência do bate Mais uma do titi E caralho Esse é o Paulinho único moleque é bolado Bota na boca 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 Já cansei da sua bucetal Isso eu falo pra tu Vou botando com jeitinho O meu pau no teu cu Bota na boca Bota na boca Bota na boca Vai na sequência do bate 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 Bate Vá aqui, vá aqui